Esse pacotão vai com o Pentium 4? É, a máquina mais moderna que tem hoje é um Pentium 4 com monitor de 15, o Windows Mini, um pacote com 20 programas, a impressora, um estabilizador e a mesa que você está vendo aí agora, por apenas R$ 2,499 à vista, ou 0 mais 24 de R$ 165 sem entrada. Bom, aqui é um pacotão montado, de repente, para você que está comprando o seu primeiro equipamento. Agora, se é uma outra configuração, dá uma ligada, vem até aqui, eles vão montar de acordo com a sua necessidade, garantia, o que é muito importante. Garantia de 3 anos, o primeiro de peça, mais 2 de mão de obra e tudo a pronta entrega, que assistência e laboratório é na loja. Você gostou? É claro que sim, então corra para cá, fica em Santana, na avenida... Nova Cantareira, número 618, e o telefone é 6950 0757, liga, como pelo telefone, é só ligar. É isso aí, profite.